Fala meus queridos, eu sou o Hades e preciso avisar vocês que o nosso programa voltou no Hypados, onde somos embaixadores lá e temos as melhores promoções pra vocês que seguem aqui o canal, se liga só Tem descontos exclusivos, por exemplo, em Game Pass Ultimate, Xbox Live Gold É um bom momento pra você renovar a sua Live Gold, temos Gift Cards de Xbox também Nós temos também descontos ali de jogos do Xbox e também descontos em créditos de jogos do Xbox Fora também Gift Cards de Playstation e outros jogos que você pode adquirir Vale lembrar que a Black Friday também vai estar chegando no Hype Games aí Em breve iremos anunciar aqui pra vocês também com bons descontos Então acessa aí o primeiro link que está na descrição, fica comigo pro vídeo Fala meus queridos, eu sou o Hades, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo Hoje nós iremos falar aqui que Elden Ring já está começando a ganhar uns prêmios em outras premiações de jogos do ano Vocês sabem que existem diversas, o The Game Awards é a mais popular, inclusive a que a gente acompanha aqui no canal Faz live até porque tem muito anúncio lá, o que é legal, o mais legal às vezes até que as premiações Mas o Elden Ring já está começando a ganhar alguns prêmios e é bem legal isso Vale mencionar que a gente faz ver esses prêmios de uma forma amistosa E eu vou comentando um pouquinho disso em relação agora ao Fora também Porque está tendo muita concorrência Está sendo divertido ver a briga dos dois jogos aí, no meu ponto de vista, tá? O que acontece? A gente teve aqui o Golden Joystick Awards Que é um dos eventos bem grandes É um evento que inclusive eu acho que ele é desde os anos 90, os anos 80 É um evento de premiações de jogos bem antigo Mas ele não é tão popular quanto o The Game Awards ainda E o Elden Ring, ele ganhou o jogo do ano aqui E também ele ganhou alguns outros prêmios como Melhor Design Visual Escolha dos Críticos também, ele ganhou Melhor Multiplayer, ele ganhou que eu não concordo muito não Melhor Multiplayer, Multiplayer dele é bem ruim Mas ele ganhou Melhor Multiplayer Então ele ganhou vários prêmios além de jogo do ano aqui Mas vale mencionar que o Joystick não é dizer, não quer dizer Que o Elden Ring vai ganhar jogo do ano Por exemplo, até porque, no caso do The Game Awards Porque sempre teve discrepância dos vencedores desse evento Com o The Game Awards, enfim Mas é legal ver que o Elden Ring já está começando a ganhar reconhecimento Em outros jogos aí do ano, tá? Em outras premiações de jogos do ano, no caso, tá? E aqui ele venceu vários prêmios E o que eu não concordo muito é o de Multiplayer Multiplayer eu acho que não merecia Multiplayer do Elden Ring é... É, é suado Vocês sabem que não é muito bom não, tá? Mas temos uma coisa bem legal aqui também que a gente pode ver Que é um site que eu vou até colocar aqui pra vocês verem, tá? Esse site aqui, cara, ele é bem legal Que é o Game of the Year Awards Tracker, tá? É gameawards.net, o nome do site E ele é um site que a gente consegue ver quais jogos ganharam mais prêmios Juntando todos os The Game of the Year, tá? Isso é bem legal, dá pra gente brincar aqui nesse site, né? E ver quais jogos ganharam mais premiações Em vários anos aqui a gente tem, tá? Por enquanto o Elden Ring está liderando Ele tá com 3x1 porque eles ainda não adicionaram o Game of the Year Awards Que é a notícia bem fresca, foi tipo... Algumas horas atrás de eu estar gravando esse vídeo Então tá 3x1 aqui pro Elden Ring Mas vale mencionar que esse número provavelmente vai mudar E eu acho até que o God of Ragnarok pode ficar na frente Ou vão ficar bem próximos os dois Que eu acho que o God vai ganhar muito prêmio ainda, tá? E assim a gente pode ver que o Elden Ring por enquanto lidera aí os God Mas lembrando de novo que liderar God Não quer dizer que ele vai ganhar o The Game of the Year Awards, tá? Porque a gente pode pegar um ano aqui que eu tava até vendo, ó 2019, Sekiro ganhou o God Mas se a gente for ver as premiações totais O Sekiro ficou em terceiro lugar Olha que interessante, cara, deixa eu ver isso aqui O Death Stranding ganhou com mais premiações, ó Ele teve 118 premiações E o Resident Evil 2 teve 94 O Sekiro teve 85, tá? Mas o Sekiro levou o TGA, por exemplo Tá? Ganhando aí Do Resident Evil 2 e do Death Stranding, né? Porque a gente achava até que o Death Stranding ia ganhar Então, não quer dizer, né? Que o maior número de prêmios vai ser, por exemplo O que vai estar no The Game of the Year Awards Que foi um caso, por exemplo Mas às vezes bate, né? Por exemplo, a gente teve o It Takes Two Que ganhou e ganhou o maior número de prêmio The Last of Us Agora foi o 2018 Breath of the Wild Aqui em 2016, por exemplo, foi o Overwatch E o Monster Hunter 4 ganhou mais prêmios que o Overwatch, ó Deixa eu ver até aqui O Overwatch ainda ganhou em segundo lugar Eu achava que ele ficaria em terceiro, tá? Então, a gente consegue ver que, pô Há discrepâncias, mas Também, tipo, aqui e aqui, ó Esses dois aqui Há bastante Equivalência também, né? Em relação aos jogos do ano Aí, tá? Eu acredito que a única discrepância Eu acredito que foi em 2019 Foi um próprio jogo da FromSoft Que ganhou E ficou lá pra baixo Beleza? Fora isso, a gente tem Se você for bater com os TGA Eles são meio que parecidos, sim Aqui com as premiações de jogos Do ano, tá? Mas, por enquanto A liderança Seu The Ring nas premiações O que é legal É um jogo que merece Também, assim como o God of War também merece Os dois jogos Merecem bastante Tô olhando pra minha câmera que tá aqui Aí parece que eu tô olhando Tipo, eu tô com essa câmera aqui Enfim, galera Vamos então pra próxima notícia aí Então, essa notícia aqui É triste pros fãs de God of War Quer dizer É triste pra maioria dos fãs de God of War Pelo menos Pra mim é um pouco triste Que eu gostaria de ver É que o diretor de God of War Ragnarok Descartou a produção de uma DLC E eu estava achando fortemente Que a gente teria, sim De fato, uma DLC Porque tem muitos pontos Que a gente queria ver Tipo, ah, o destino da Third ali Com o Mjolnir, por exemplo Ou o que o Atreus vai fazer Porque o Atreus se separou do Kratos No final do jogo E eu achava que a gente teria uma DLC Até focada numa história do Atreus Que fosse ali Da sequência Um pouco da história dele Mais focado nele E deixando o Kratos mais de lado E o que faria sentido pra mim Numa DLC Porque eu não acho que o Atreus Ele carregue um jogo de God of War Sozinho Sendo ali o principal Tá? Mas, pelo visto Não vai rolar E é até curioso Porque as empresas Tentam sempre fazer DLC Que é uma forma de dinheiro Garantido É um negócio que vai rodar Numa base Que já está do jogo E vai agregar Vai trazer mais dinheiro Para os caras Mas é legal Até a postura Da Santa Mônica Para mim Mas olha que o Willis Ele falou Que praticamente Descartou a produção De qualquer DLC Para o jogo Numa entrevista Ele falou Que está satisfeito Com o tamanho da campanha E que o jogo De jogo E pode direcionar Sua carreira Para projetos Fora da franquia Olha que interessante Tá? E sim Não vai ficar Que na hora que é grande Se for fazer tudo Ele vai durar Mais 40 50 horas O que é um tempo Interessante Mas sim Ele tem muita abertura Para poder colocar DLCs dentro do jogo Sim amigos Mas basicamente Isso aqui casa um pouco Com o que o Corey Barlog Falou Sobre Ele deu uma equipista Sobre jogos De God of War Ainda Na mitologia nórdica Embora eles tenham falado Que a saga nórdica Acabou Isso não descarta Possíveis jogos Que se passem Nesse mesmo universo Ou umas espécies De spin-off Que eu acho Que é o que pode Acontecer No futuro Da franquia Por que? A gente tem algumas coisas Que não foram respondidas Tipo Quem tinha soprado lá E chamado Elmorgander No jogo de 2018 Por exemplo A gente achou Que ia ter essa resposta Aqui Ou o que aconteceu Com a Elmorgander Ali Que ela teve Muito pouco tempo De tela Elmorgander velha Muito pouco tempo De tela No God of War 2018 E a gente teve mais A Elmorgander nova Enfrentando o Toy Sendo jogada de volta Para o passado Fazendo meio que Um ciclo infinito E inclusive Foi essa pergunta Que o Corey Barlog Respondeu Que isso pode ficar Para uma outra história Para um outro jogo Então eu acredito Que em vez A gente tem a DLC A gente talvez tenha Um jogo da franquia Agora for Mas que ele não vai ser O jogo principal Da franquia E talvez A gente tenha sim De fato agora O foco um pouco Na gameplay E na história Do Atreus Com o Kratos Mais de background Ou o Kratos Aparecendo de uma forma Que deixa a gente Tipo assim né Pô eu tô jogando O tempo todo com o Atreus Será que o Kratos Vai aparecer Vai ter um momento épico O cara vai lá e aparece Eu tô imaginando algo assim Mas eu espero que seja sim Um spin-off Ou um jogo mais Ali de lado da franquia Não seja um jogo Da história principal Do God of War Porque God of War Para mim É Kratos Atreus Para mim Eu não consigo Conceber um Atreus Sendo ali 100% Atreus Entendeu Num jogo God of War Não dá Cara Dá para fazer Igual foi aqui Dividindo um pouco Dos dois ali Mas sem Kratos Cara Na maior parte do tempo Para mim É meio inconcebível E eu acho que não combina A não ser que eles façam Uma franquia Só para o Atreus Nesse universo Aí é outra história Mas com o nome God of War Como título principal Eu não vejo O Atreus Sendo o protagonista Ele não carrega Para mim a franquia A não ser que os caras Trabalhem absurdamente Nesses personagens Mas ainda assim Eu acho muito difícil Então basicamente Essa daí É a triste notícia Que a gente não vai ter Uma DLC E possivelmente Isso vai ser explorado Em jogos futuros Ainda Na Saga Norte Ou ainda Em pedaços Da Saga Nórdica Tá Enfim É isso daí Sobre as premiações Do Elden E um pouquinho Do God of War Ragnarok Para vocês Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau